O professor Isven tem colaborado com o Museu e com o Laboratório de Arquitologia mais particularmente há vários anos. Desde 1992, foi o primeiro artigo publicado em parceria e desde lá a gente vem colaborando e fazendo trabalhos em conjunto. I work at the Swedish Museum of Natural History. I have been working there for now more than 13 years. All this time I spent on something called cichlid physics. Already in high school I was reading scientific papers about cichlids from South America. I got more and more fascinated, went to the university, became a biologist. In 1989, I had occasion to come here to Porto Alegre and meet the cichlidology people here. And they were really enthusiastic, young people with good education, very good scientists. Carlos Lucena and I started to work together on some of the fishes here. We are working on a very special project that we have been thinking about for many, many years. It's about sort of inventory of all the cichlids of the coast of Brazil. The cara, as they are known locally. We want to know exactly how many species there are, what they look like and where they live. And for that, the collections are very, very important. The collection of fish is the largest number of participants in the whole Brazil. We have in the subsolo of the museum, one area only for scientific collections. Então essas coleções científicas se abrangem de alguns grupos zoológicos, além de arqueologia, paleontologia e um herbário. São feitas teses e mestrado, doutorado da Faculdade de Biociências do Pós-Gradução e Zoologia, e onde se disponibiliza também para pesquisadores visitantes virem examinar o material da sua área de especialidade. A Ciclid de Rio Grande do Sul é um espéciem de novo espécie de ciclid. É um espécie de rio grande do sul, e vem de um rio que vem do Uruguai. A Ciclid de Rio Grande do Sul é um espéciem de rio, e provavelmente até o rio que vem do 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 rio. Música Música